Oh, pai, o que é que você vai fazer com isso aí? Oi, meninos, esta é a Kate. Nós vamos abrir um negócio juntos. É legítimo, mas não contem pra sua mãe. Eu me diverti muito no museu hoje. Você era a mulher mais bonita de lá. Escuta, a Lois vai demorar pra voltar pra casa. Ela foi fazer compras. Eu tive uma ideia. Ô, de casa, tem alguém no banheiro? Tô adorando o tempo que passamos juntos, sabia? Oh, Kate, adivinha? Botei pra fora. Embaixo da mesa, agora, tá pra fora. Peter? Essa não. Mas o que está acontecendo? Eu falei pra ir comprar comida faz uma hora. O que você está fazendo com esse pôster? Quer saber, Lois? Que bom que descobriu. Não posso mais continuar com a charada. Eu tenho um comunicado a fazer. Não, não, não. Eu falo. Eu sei que consegui manter segredo disso. Mas Kate e eu não estamos trabalhando juntos em projeto nenhum. Estamos apaixonados. Você é um idiota. Meu advogado vai ligar para o seu. Essa é a coisa mais imbecil que ele já fez desde aquela guerra de território com o gato. Ei, cala a boca. Ei, cala a boca.